Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado Eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Coração Bipolar, da Ana Castela, participação de Matheus e Kawan E a vídeo aula de hoje vai funcionar da seguinte forma Eu vou tocar a música completa pra você ver como vai ficar E logo após eu vou passar os acordes, os ritmos e alguns detalhes da música Mas antes, lembrando que o meu objetivo com esse canal é ensinar a você, iniciante no violão Aquele que já sabe fazer os acordes básicos A como tocar as suas primeiras músicas de uma forma rápida e simplificada E o melhor de tudo, sem pestana Por isso não deixe de se inscrever aqui no canal E bora pro vídeo Se eu tiver que escolher Entre a vida louca e a vida com você A disputa é injusta O que bem lá no fundo eu queria as duas Queria que você se preocupasse Mas sem te dar satisfação nenhuma Às vezes queria ficar na minha Mas gosto tanto de ficar na sua É bem aí que começa a duvidar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quitar Uma hora quer mufuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quitar Uma hora quer mufuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar Se eu tiver que escolher Entre a vida louca e a vida com você A disputa é injusta O que bem lá no fundo eu queria as duas Queria que você se preocupasse Queria que você se preocupasse Mas sem te dar satisfação nenhuma Às vezes queria ficar na minha Mas gosto tanto de ficar na sua É bem aí que começa a duvidar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quitar Uma hora quer mufruca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai durar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quitar Uma hora quer mufruca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai durar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quitar Uma hora quer mufugar, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar De qualquer jeito o pau vai dourar E pra você que acompanhou o vídeo até aqui Eu vou deixar aqui embaixo um link de um ebook Com as top 100 cifras sertanejas mais tocadas no Brasil Vai lá e dá uma conferida E se você estiver gostando do vídeo Não esqueça de deixar aquele like pra fortalecer o canal Bom, e se você acha que essa música não ficou legal no tom da sua voz Eu já gravei uma outra videoaula Em outra tonalidade Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida Bom, e os acordes que vamos usar nessa música serão esses Serão o acorde de som maior O acorde de lá maior O acorde de si menor O acorde de ré maior Em apenas uma parte vamos fazer uma preparação utilizando o sol menor Bom, e pra quem não sabe fazer pestana No lugar do si menor Eu vou passar o si menor simplificado sem pestana E vou dar uma dica aqui pra facilitar na hora da troca do acorde Se você faz o acorde de lá maior utilizando o primeiro, o segundo e o terceiro dedo Você vai fazer o si menor simplificado com esses dedos Você vai colocar o primeiro dedo na segunda casa Na quinta corda E o segundo dedo na segunda casa Na terceira corda Ficando desse jeito Assim facilita na hora da troca do acorde de lá maior O acorde de si menor simplificado Bom, e se você faz o acorde de lá maior utilizando o segundo, o terceiro e o quarto dedo Assim como eu Você vai utilizar o segundo dedo na segunda casa na quinta corda E o terceiro dedo na segunda casa na terceira corda Ficando desse jeito Assim também facilita na hora da troca do acorde Bom, e no lugar do sol menor Eu vou passar o sol menor simplificado sem pestana Que fica dessa forma Igual ao ritmo anterior Se você faz o acorde de lá maior com o primeiro, o segundo e o terceiro dedo Você vai colocar o primeiro dedo na terceira casa na terceira corda O segundo dedo na terceira casa na segunda corda E o terceiro dedo na terceira casa na primeira corda Ficando desse jeito Ou se você faz que nem eu O segundo, o terceiro e o quarto dedo Você vai colocar o segundo dedo na terceira casa na terceira corda O terceiro dedo na terceira casa na segunda corda E o quarto dedo na terceira casa na primeira corda Ficando desse jeito Bom, e o ritmo nessa música vai ficar dessa forma Na primeira parte da música você vai tocar apenas uma pra baixo e uma pra cima Eu vou cantar um trechinho pra você ver como vai ficar Bom, e como vocês viram é só você tocar uma vez pra baixo e uma pra cima em cada acorde Bom, e o segundo ritmo que vamos usar nessa música será esse Bom, ele é dessa forma Duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo Repetir em duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo E eu vou dividir em duas partes pra facilitar o aprendizado Pra aquele que não sabe fazer ainda A primeira parte será duas pra baixo E uma pra cima Repetindo duas pra baixo E uma pra cima E a segunda parte uma pra cima e duas pra baixo Repetindo uma pra cima e duas pra baixo Bom, e juntando as duas partes fica dessa forma Baixo, baixo, cima, cima Baixo, baixo E é só você ir praticando esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade aos poucos que você domina ele Vamos praticar um pouco Bom, e o próximo ritmo que vamos usar nessa música É um ritmo um pouquinho mais avançado E se você tiver dificuldade É só você utilizar apenas o primeiro e o segundo ritmo Que vai dar certinho na música toda Bom, e ele é dessa forma Bom, ele é desse jeito Tem uma pra baixo Uma pra cima Abafa as cordas com a mão Uma pra baixo E uma pra cima Repetindo Uma pra baixo Uma pra cima Abafa as cordas com a mão Uma pra baixo E uma pra cima E como o ritmo anterior Eu vou dividir ele em duas partes Pra facilitar o aprendizado A primeira parte vai ficar dessa forma Será uma pra baixo Uma pra cima E abafa as cordas com a mão Repetindo Uma pra baixo Uma pra cima E abafa as cordas com a mão E a segunda parte Uma pra baixo E uma pra cima Repetindo Uma pra baixo E uma pra cima E juntando as duas partes Fica dessa forma Pra baixo Pra cima Abafa Pra baixo E pra cima Aí logo em seguida Você já retoma o ritmo E como o ritmo anterior É só você ir praticando Esse ritmo bem devagar E aumentando a velocidade Aos poucos Que você domina ele Vamos praticar um pouco E a segunda parte E a segunda parte Um coração E a segunda parte E lembrando que já temos várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Temos a playlist da Ana Castela Temos a playlist do Matheus e Cauã E alguns outros cantores também Eu vou deixar alguns links aqui embaixo na descrição do vídeo Vai lá e dá uma conferida E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos Tchau